Estamos aqui no final de tarde, maravilhoso, quem não é do Maranhão ou quem não conhece ainda, estamos aqui no final de tarde às margens do rio Pindaré, estamos aqui no município de Pindaré, vimos mais uma vez aqui trazidos pelo escritor, poeta, gestor público Paulo Rodrigues que está aqui com a gente, já acabamos de tomar ali um café delicioso com aquela boa tapioca e a gente veio olhar o fim de tarde e falar um pouco aqui desse local, desse rio e das inspirações que eles ainda podem trazer desse local e desse fim de tarde, Paulo esse rio aqui ainda é muito viscoso, ainda é um local aprazível para quem quer vaciar, pescar. É Rogério, o rio Pindaré é este rio que ainda alimenta as pessoas aqui desta região de Pindaré, Moção, Santenês, é também um rio de muitas histórias e um rio de muita inspiração, há algumas obras de cordel, algumas obras do teatro e algumas obras até de poesia de muitos autores que falam sobre o rio, de forma, por exemplo, que o palafita da Luísa Santenês faz uma referência quase que direta à questão das palafitas que nós ainda observamos por aqui e do próprio rio. Aquele livro da Luísa tem uma ligação muito profunda com o Pindaré, com o rio, com a natureza, com o bururu, com as palafitas, mas não só o livro da Luísa, meu irmão. Sim. Outros autores, como o seu Zé Maria Viana, tem um romance chamado A Loura do Pindaré, em que ele retrata uma lenda que nós temos aqui e algumas passagens estão aqui pelo rio com estes canoeiros, com esta vida quase que se folha e cheia de filosofia para nos ensinar bastante. Sim. E a tua relação também aqui com essa região, você vem muito aqui, inclusive você desenvolve alguns dos teus trabalhos aqui perto, a gente já teve no Engenho Central e o Paulo mostrou como é que é lá, a beleza histórica, aquele patrimônio. Esse local aqui também, ele também contempla essas tuas visões, essas tuas inspirações de alguma forma na tua época? Verdade, Pindaré tem essa relação muito próxima com o Santinês, esse rio nos atrai, nos instiga, nos comove, nos emociona e algumas vezes ele vai aparecer lá no meu texto de crônicas, principalmente que eu também sou cronista. Sim, claro, escreve no jornal, daqui também, quem quer ler tem as matérias. Jornal Agora Santinês. Agora Santinês. De tal forma que nesse meu texto de crônica aparecem várias histórias onde eu falo do pescador, do rio, das pessoas que estão aqui à margem do grande Pindaré Mirim. Ele então aparece na minha escrita literária, sobretudo lá nas crônicas. Nos poemas não. Nem tanto, né? É mais um lado urbano da cidade, do homem. Você sabe que eu venho de Caxias. Sim. Caxias é atravessada pelo rio Itapecuru. Sim. Então eu trago de lá já essa minha relação com o rio e que eu consigo mantê-la aqui com o rio Pindaré. Me atrai demais, Rogério, esta relação do homem com o rio, do homem com a natureza. Esta relação que é, muitas vezes, de uma ancestralidade profunda e que nós devemos compreender, sobretudo nós que estamos em ambientes mais urbanizados e que acabamos perdendo essa relação de amor. Eu vou te dizer que eu vi um pescador chorar ao derrubarem uma árvore que tinha mais de anos aqui do outro lado do rio. Na margem. Quer dizer, é um sentimento que é um pertencimento, né? Como se fosse algo seu também, né? Aquela árvore era muito... Faz sentido para você, talvez, muito mais do que faz. Para aquela pessoa, muito mais do que faz para todo mundo. É verdade. Aquela árvore fazia parte da história dos antepassados dele. Também, sim. Da história de vida dele. Sim. E tanto ele chorou. Algo que me comoveu bastante e que me faz pensar nessa relação do homem com a natureza. Porque o Leonardo Boff, este Frei que trabalhou a questão da teologia da libertação, ele disse que nós estamos na mãe terra. Sim. Pate a mama, né? E nós devemos cuidar desta mãe terra. Esta relação de cuidado está aqui com o homem ribeirinho no dia a dia, no cotidiano. Na lida dele, né? Com a própria... Com o próprio rio. Essa relação, realmente, de... O rio, ele traz o alimento. O rio traz, como você acabou de ver agora aqui, um passeio, né? Um lazer. É um lugar onde tem um banho. Então, realmente, é uma integração maior para quem vive, né? Dentro desse panorama. É verdade. Essa integração nós estamos percebendo, vendo aqui, caminhando. O Arthur pode mostrar para a gente um pouquinho também aqui? O homem... Estamos aqui com o Arthur, gente, com as imagens. Está aqui ligado, realmente, quase completamente à natureza. Então, a gente vê do lado de lá, né? Tem moradias, tem gente que ainda mora nas margens, né? Do lado de cá, Rogério, é pingareia. Do lado de lá, já é Moção. Moção, tá? Isso. Então, do lado de lá, pessoal, quem está vendo aí pelo nosso canal, pela internet, pelas redes sociais, é o município de Moção. E nós estamos do lado daqui, no município de Pindaré. Então, esse era mais um momento que eu gostaria de trazer para vocês, junto aqui com o nosso Paulo Rodrigues. Esperem que nós teremos mais registros dessa nossa passagem por Santa Inês e por Pindaré Mirim.